A AgroTins 2024 está com uma ação de solidariedade e convida visitantes, expositores e parceiros a doarem alimentos não perecíveis que serão encaminhados para 10 instituições aqui do Estado. A ação foi iniciada no show de abertura, com doações enfiadas para o Rio Grande do Sul. O pavilhão onde são entregues essas doações fica aqui na entrada do evento e o público pode comprar o alimento a partir de R$ 3,00. Volto com vocês no estúdio.